Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian E hoje eu estou aqui para ensinar vocês a como baixar a versão grátis do PES 2020 É isso aí galera, todo ano a Konami lança uma versão grátis do PES 2020 Não é isso que vocês estão vendo na tela, esse é o PES 2020 versão completa aí Mas a gente tem a versão grátis que assim, eles lançam todo ano Mas todo ano eles lançam e deixam escondida, é meio escroto com certeza Mas é por isso que eu estou aqui hoje para ensinar vocês a como achar e como baixar esse jogo aí Para você usufruir dele em toda a sua gratuidade né Então vamos lá, essa dica aqui serve para todos os consoles tá Para o Playstation 4, Xbox One e também para o PC Então serve para todas as plataformas, porque o jeito de fazer é parecido em todas tá Então eu vou mostrar aqui no Play 4, que é o que eu tenho aqui à minha disposição Mas o que eu vou fazer aqui serve para todas as plataformas tá O jeito mais fácil é o seguinte, vai na Store aí que você tem Seja Playstation Store, seja na Xbox Store lá que você tem Ou na própria Steam e você vai ter que ir na seção de pesquisar Porque se você for procurar aqui ó, como novidade Não vai ter o... 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 o PES Lite tá Que o nome dele é PES Lite Não vai ter, não aparece aqui de jeito nenhum É bem complicado, promoção, pelo menos aqui na PSN Não aparece e eu não vi também na... na live e nem na Steam aparecer Então você vai ter que fuçar aí, que é um negócio meio escondido como eu falei Mas a coisa mais fácil a fazer é você vir aqui no campo de pesquisar Que tem, tá vendo aqui em cima Você clica ali e você digita... é muito simples Você digita PES, PES, aí espaço E aí você digita Lite, L-I-T-E E pronto, tá ali, é a primeira busca, tá vendo ó Agora ele aparece, bonitão, tá escrito ali já ó Gratuito, tá vendo ali? Gratuito, que é a parte mais legal E você vai poder baixar o PES 2020 aí Lite Que é a versão grátis, que assim Não é o jogo completo, óbvio que não Apesar de serem 39 GB ali, como tá escrito Não é o jogo completo, mas é a versão free Que vem ali com a demo, basicamente, pra você jogar E também com o modo My Club Que é o modo mais popular, digamos assim, do PES Que é o modo como se fosse... É pra você criar o seu próprio time Utilizando a... abrindo o pacotinho Aquelas cartinhas, aquela coisa que você já tá acostumado Que vocês já devem saber aí qual é, né Então saiu já essa versão É só vir aqui, é só baixar, clicar ali em baixar Ele já vai começar a baixar Vai demorar um pouco, porque como eu falei 39 GB, é coisa pra caceta Então você aguarda É... e é isso aí Você pode usufruir aí do PES de graça Do modo My Club E desse modo que é a demo aí É... é... pra você poder utilizar E uma coisa nova desse ano Que se eu não me engano Eles deixaram o modo de edição também disponível Então você vai poder colocar os uniformes e tal Coisa que não dava pra fazer no ano passado Você pode colocar um option file aí No jogo, né, pra arrumar Porque tem alguns uniformes, por exemplo, do Manchester City E tal, que não tem no jogo E você pode usar um option file Que eu até já ensinei aqui no canal Como fazer É... pra você poder também colocar os uniformes atualizados aí Do... dos seus clubes, beleza? Mas então é isso aí, cara Essa é a dica É muito simples Mas de novo, como eu sempre falo aqui nas coisas de Reveille Games É... tem muita coisa que é escondida Aqui nesse... nesse mundo dos videogames Principalmente as coisas de graça E eu venho aqui pra tentar Dar essa... né... Essa... essa luz Aí pra galera, beleza? Mas então é isso aí Se você gostou dessa dica Não esqueça de deixar aquele monte de joinha Pra ajudar a gente aqui na divulgação desse vídeo Não esqueça também de seguir As nossas redes sociais E também não esqueça aí De se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar todos os outros vídeos Que a gente faz aqui no canal da Reveille Games Beleza? Então é isso aí Um abraço pra todo mundo E também... Um abraço pra todo mundo